É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. É chegado o rei dos lindos, dentro da goma raiô. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Desde o som do meu na aldeia, que a aldeia balanqueou. Na ferraria calmão, solte bem, canteria Chegou o Chaboco, na Serraria Na aldeia de Chaboco, só se bem cantaria Na aldeia de Chaboco, só se bem cantaria Lá no Chaboco, na Serraria Chegou o Chaboco, na Serraria Lá no Chaboco, na Serraria Chegou o 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 Chaboco, na Serraria Música 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 Valeu instrumentista Música 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 Música